Simba o Rei Leão Simba o Rei Simba o Rei Simba o Rei Simba o Rei Ei Isso não tem graça, acho bom não ter perdido Aquela bola é importante pra mim Pare com isso, que bobagem Pare de brigar vocês dois Eu encontrei, eu encontrei a bola Vai parar no lago Bom trabalho, Mary, vamos pegar-lha Vamos lá, Toy, vamos buscar sua bola Siga-me Vamos, corrida Por aqui, gente Backshot Simba, vamos Você consegue, Grantão Vamos, corra Onde ela está? Está bem aqui, vejam O Simba é forte Posso nadar e pegá-la se quiser, Toy E agora em diante, essa bola é proibida pra você O Toy está bem irritado Mas eu não discutiria com o Leão Brincas Brincas não vão resolver nada Nós vamos buscar a bola, Toy Enquanto vocês fazem as pazes É, mas primeiro vamos precisar de um bom pedaço de madeira Uau, Buckshot, que coisa Foi perfeito Era disso que precisávamos Agora vamos entrar na água Vejam só, o filhinho vai conquistar o lago Muito bem, vamos lá Foi por pouco Obrigado, Buckshot Te devo essa Está na posição certa Embarcando Filhinho, vai em frente Mostra a todos como se faz Tudo bem? Lá vou eu Você conseguiu Bom trabalho, filhinho Ei, o que é isso? Que bagunça é essa no meu lago? Vamos embora imediatamente O quê? Você pensa que o lago é seu? Você é o Simba, não é? Quem é ele? O famoso tenor da obra do lago É ele? Ah, vejo que seu amigo não me conhece Logo o mundo inteiro vai conhecer meu talento Dá pra acreditar na vaidade deste sapo? Ele parece aqueles esnobes do cruzeiro É mesmo Ah, e o que vocês piratas sabem de arte? Ah, me pegou Nós sabemos muito Cante que queremos ouvir Se insistem Isso me lembra da ópera no cruzeiro pela Itália Ou temos a caixa de biscoitos do tenor Isso é ópera? Eu acho que não Não, não é? Ele está aquecendo as quartas vocais para cantar Os grandes cantores fazem isso A Mary está certíssima Estávamos certa vez num navio cheio de cantores de ópera E todos faziam isso diariamente Ei, espera um pouco Silêncio Tudo bem Eu vim acompanhá-lo com o meu violino Desculpe E agora vou apresentar minha ópera favorita Grilo, pare, prefiro cantar sozinho Oh, que belo amor Eu tenho por você Oh, que belo amor Eu tenho por você Oh, que belo amor Eu tenho por você Como sou bello Isso não te faz lembrar do farol na costa da França? Ou uma lanterna que o capitão usava para nos procurar Sou um sapo nombre Todos meus Ai, queria que ele parasse com isso Ele é péssimo Até eu sei que ele desafinou a noite inteira Ele está se esfaçando Eu sou um sapo nombre Bravo, bravo Quem quer mais? Já vi que não entendem nada de arte Olá, gostaria de convidá-los para ir ao nosso reino de luz Para aprender sobre nosso poder Ah, eu adoraria conhecer o reino dos vagalumes Posso te ensinar a jogar bola Obrigado, Toy Eu adoraria Nós adoramos ver como os outros vivem e como se divertem Bem, só mantém a bola longe dele Ei, pare de reclamar Pegamos de volta Estou brincando Sigam-nos Iluminaremos o caminho até o reino Não há com o que se preocupar Ficaremos com vocês Como brilha? Até esqueço que já está escuro Vamos, não fiquem tão atrás Bem-vindos ao nosso reino Por favor, venham por aqui Estamos sonhando? É real Agora, por favor, entrem Vossa majestade os aguarda Alisson Que lindo Awww Awww É cheio de ouro e de pedras preciosas O tesouro pelo qual viramos piratas Tenho um recado para vocês Simba, sua majestade gostaria de ver você e seus amigos no salão Majestade Obrigada por visitar em nosso reino, é uma grande honra Estamos felizes em poder mostrar como os outros seres vivem Especialmente seres como nós Que compartilham de seu mundo e são tão diferentes Vêem aquilo? Não é ouro, como alguns pensaram Mas uma mina de matéria preciosa Que permite nossa existência Nós coletamos nossa energia ali É a nossa fonte de vida Você ouviu isso, grandão? Aquilo não é ouro Caramba, que azar Nossa comunidade é baseada no trabalho de equipe Depois todos brincam Na selva o trabalho nunca acaba A não ser para os filhotes Quando eu vivia com humanos, nunca brincávamos Aqui nos dedicamos à diversão Então dividimos o trabalho para que todos possam brincar Majestade, posso ouvir sua mina? Sim, e vocês também podem ver como nos alimentamos desse mineral Esse mineral tem poderes mágicos Você parece brilhar mais que os outros, como pode? Eu já acabei o meu trabalho, agora posso brincar Se eu morasse aqui, eu brilharia como um vagalume Somente a rainha pode responder isso Achamos a sua comunidade maravilhosa Ficamos admirados com seu modo de vida Adoraremos viver assim Obrigada Mas sabe, nosso sucesso vem das estrelas Somos guiados pela grande ursa Ela nos dá a força e a sabedoria Para viver em perfeita paz e harmonia Em nosso reino mágico Majestade, esse poder Poderíamos levar um pouco para casa? Fala sério? Falo sim Sabia que diria isso E fico muito feliz que tenha herdado A força e sabedoria de seu pai Simba Obrigado, mas sou apenas um filhote Majestade Mas a grande ursa sabe tudo sobre você Sobre mim? Mas como assim? As grandes estrelas no céu gravam tudo sobre nós, Simba Grande ursa, mostre-nos os feitos de Simba Simba, você tem grande sabedoria E tem mostrado bravura diante do perigo Temos que abrir essa armadilha Vamos dar o fora daqui Por que estão surpresos, pequeninos? Não sabiam que as estrelas veem tudo o que fazemos aqui na Terra? Grandão, imagine o que elas têm visto de nós Que vergonha Você, Simba Foi escolhido a dedo pela grande ursa Para ser o rei das selvas Hã? Eu? O rei das selvas? Sim, rei Ah, grande ursa Pedimos que ilumine o caminho de Simba Para que ele possa governar um dia todas as criaturas da selva Para que ele seja um rei justo e generoso Dê ao Simba um sinal Para que todos saibam que suas forças o guiam Fico feliz em atender o seu pedido Majestade do Reino da Luz Fico feliz em atender o seu pedido Obrigado, grande ursa Nunca vou me esquecer de você E prometo seguir sua luz e fazer somente o bem para a nossa selva Simba, a grande ursa te deu mesmo um sinal Bom, não achamos ouro, mas estamos todos mais ricos Quem sabe ainda um dia encontramos um tesouro Venham, vamos parabenizar o Simba Você é o nosso líder, Simba Parabéns Esse é meu irmão Senso, por favor A rainha tem uma informação Eu peço para que cada membro deste reino pare de trabalhar agora mesmo Por que paramos? Deve ser algo importante E que fenotes são esses? Por sua coragem, Simba foi escolhido pela grande ursa E um dia ele será o rei de todos os animais da selva Seu reino natural E para que seu reinado seja próspero A grande ursa deu a ele seu poder E de agora em diante, Simba será guiado pelas estrelas que lhe darão grandeza Mas que sortudo Tudo isso porque perdemos aquela bola Algumas crianças são sortudas Silêncio, por favor Eu também tenho um presente para você Vou dar ao Simba o poder da luz Mas essa magia só pode ser usada em emergências E para ajudar quem realmente precisa Levante a sua pata esquerda, amigo Eu lhe concedo o poder da magia e da luz Simba, esse poder é muito precioso E você nunca deve usá-lo A não ser que seja necessário Eu prometo usar sua mente para manter a paz na selva E para ajudar os outros, majestade Falou como um verdadeiro rei Esse presente que a rainha da luz Para você é maravilhoso Acho que vocês concordam Que isso merece uma comemoração especial Por favor, chame o grilo Maestro, gostaríamos de um pouco de música Algo especial, majestade Algo alegre Para nossos amigos se lembrarem de nós O que é o que é que é que é que é que é que é a luz? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Meus amigos, é hora de vocês seguirem pra casa. Sigam-nos, vamos iluminar o caminho até o seu lar. Ah, 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 ah. 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 Barqueira. O que é isso? Não tenho certeza. Melhor irmos atrás deles. Ah, ah. Aqueles vagalumes são mágicos. Como poderiam saber que o Simba é destinado a ser o rei da selva assim como seu pai? Vou ver na minha biblioteca. Mamãe, chegamos. Mamãe, amei, ameaça, amvana! Seu pai ficaria orgulhoso de você, Simba. Parabéns. Ele tem a marca da grande ursa. Um presente do céu, seu melhor presente que existe. Isso mesmo. É uma grande honra. Eu sei, mas isso não quer dizer que eu não posso brincar mais, não é, mamãe? Mamãe? Claro que não. Você ainda é um filhote, Simba. Que bom. Agora todos pra cama. Estou exausto. Simba, agora que é tão importante, onde vai dormir? No mesmo lugar de sempre, com meus amigos. Olhe para mim! Essa bola é minha! Ele é tão mesquinho. E egoísta. E rude. Isso não está certo. Não vamos brincar se for assim. Tão raivoso. Isso mesmo. Não queremos brincar com você. Mamãe Lovo, por que eles não respeitam o que é meu? Aqui não há espaço para esse comportamento. O Ká está certo. Viver na selva significa aprender a conviver com os outros. O que significa dividir, Toy. Agora vá para sua cama. Conversaremos mais amanhã. As estrelas no seu peito são iguais aquelas lá em cima. A mamãe lobo falou que foi um presente dos céus. Talvez um dia eu possa ganhar um também. Eu queria dormir lá esta noite. Seu Dorminhoco... Boa noite a todos. Lembre-se de nós. Lembraremos. Obrigada. 코asiria 호fesia e vocês são iguais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Durmam bem amigos, vou cuidar de vocês É uma grande honra para Simba ter sido escolhido pela Grande Ursa Mas isso quer dizer novas responsabilidades Nos próximos episódios vamos descobrir se a Grande Ursa estava certa ao escolher Simba E veremos como o futuro rei vai encarar seus novos desafios Música 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 Música